Bom, e falamos de uma vaga agora da Genesis Group e tem outras inscrições aí abertas para classificadores de grãos em várias regiões do Brasil. Por isso a gente vai falar ao vivo agora com a gerente de desenvolvimento humano do Genesis Group, a Nancy Cipoli, aqui com a gente. Nancy, bom dia pra você, já agradecendo por nos atender aí nessa véspera, né? Quase virada de 20 pra 21, então já muito obrigada pela sua disponibilidade aqui no nosso programa ao vivo. E aí a gente vem com esse quadro que é muito interessante, todo mundo gosta, que é de carreiras e oportunidades e não faltou em 2020 para o setor do agronegócio brasileiro. E aí cada vez a gente traz algumas empresas, companhias, trazendo as características, especificidades aí das vagas em aberto. Para os classificadores de grãos, o que a gente tem, quais as regiões, o perfil dessa vaga, bom dia pra você. Bom dia, Renata. Obrigado pelo convite, por estar aqui participando. Realmente foi um ano bastante desafiador para todos nós. E essas vagas que nós temos agora disponíveis para classificador de grãos é para todo o Brasil, principalmente Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia, Maranhão. Então, assim, a gente tem muitas vagas aí abertas. Os requisitos para essas vagas são bastante simples. Então, a pessoa tem que ter 18 anos acima, né? Tem que ser maior. O ensino médio completo não seria um requisito essencial, mas é também algo que nós buscamos. E tem que ter disponibilidade aí para viagens, para mudança, de repente, né? Para ficar fora de casa por alguns períodos, porque como nós atuamos em várias regiões, então, às vezes, fica dias fora de casa. Então, tem que ter essa disponibilidade aí para viagens, mas o Gênesis Group dá todo o apoio, né? Todos os recursos necessários para essa atuação. Ah, isso é fundamental. E falando um pouco, Nancy, desse perfil, o que você tem avaliado, observado desse novo perfil que vem chegando ao mercado? O que a gente pode traçar de características positivas e que realmente serve para agrupar e auxiliar e dar continuidade aí boa ao trabalho que já vem sendo aí feito no nosso agronegócio brasileiro? Sim, hoje, para nós, principalmente, Renata, é muito importante a questão da habilidade digital. Então, hoje, nós buscamos identificar pessoas que tenham habilidade, principalmente com aplicativos, com recursos tecnológicos, porque hoje está tudo na palma da mão, né? Então, todo o nosso trabalho, mesmo no agro, a gente precisa que tenha essa habilidade digital. Então, os profissionais que mais têm se destacado são aqueles que conseguem atuar melhor com a tecnologia. Então, essa seria uma das principais características que nós buscamos. E falando um pouquinho dessa capacitação, formação, né? Obviamente que é bem interessante também, quanto mais a pessoa ou profissional ter um perfil aí mais capacitado e que também mostre esse interesse, a gente sabe que é uma área que demanda e depende de muito estudo, de muito conhecimento. Então, são fatores que fazem toda a diferença na hora de você se destacar aí na área. Como é que vem também esse incentivo por parte de vocês e até na escolha de um candidato ou uma candidata? Certo, Renata. Hoje, nós não focamos muito nessa formação inicial. Por quê? Porque nós temos a Academia Gênesis, que é a nossa universidade corporativa. Então, já quando o profissional, ele é contratado, nós damos todo o treinamento necessário para ele executar as atividades na classificação de grãos. Então, hoje, nós temos uma trilha de aprendizagem na nossa academia, que é composta por cursos tanto online quanto presenciais. E esse ano, com a pandemia, os cursos online, eles vieram aí com uma força total. E nós já tínhamos, já há alguns anos, os cursos online, nós só intensificamos isso nesse ano. Então, a capacitação, nós acabamos oferecendo bastante dela em casa mesmo, na nossa própria empresa, pela Academia Gênesis. Muito interessante, assim, colocar também um pouco sobre esse trabalho e sobre esse conhecimento de fundado pelo próprio grupo, como isso também vem crescendo. E a gente vê outros exemplos de companhias nessa mesma linha, nesse mesmo direcionamento. E agora, para 2021, a gente tem ainda mais vagas. Essas vagas para os classificadores são quantas no total? E quanto tempo que vocês pretendem demandar aí para serem preenchidas, Nancy? Olha, nós estamos em pleno processo seletivo, né? Então, já estamos nos preparando para essa safra, que promete muito, né? Próximo ano. Então, há aproximadamente 700 vagas que nós temos disponíveis, tá? E a contratação começa a partir de janeiro. Então, por isso que nós já estamos com o recrutamento acontecendo, né? Os profissionais já estão se cadastrando em nosso site, porque janeiro a gente já inicia. E aí, cada região tem o seu período de colheita, que é quando a gente começa o nosso trabalho. Então, de janeiro a março, abril, a gente tem aí um grande volume de contrações para essas vagas de classificadores. Em relação ao trabalho, né? Ao ritmo, ao dia a dia, o que a gente pode entender? Como é que funciona essa dinâmica dos classificadores, Nancy? Olha, quem está acostumado com a safra, já sabe. Quando começa a safra, é muito agitado. E como a gente trabalha em localidades, às vezes, distantes dos centros urbanos, então, a questão da logística é algo que nós nos preocupamos muito em auxiliar e os nossos trabalhadores que vão, às vezes, para fazendas, portos, transbordos, que são distantes de centros urbanos. Então, nós damos aí todo esse apoio com o deslocamento. Mas nós temos também alguns trabalhos que são mais próximos em armazéns. Então, a gente traz esses trabalhadores para perto de nós para que a gente possa auxiliá-los em todo esse processo da classificação de grãos. Exatamente. É uma safra que promete ser recorde, né? A gente teve dados aí divulgados recentemente pela Conab, mesmo, digamos assim, com uma safra que eles tiveram que revisar, não só eles, como as principais consultorias aí do setor, devido à estiagem que a gente acompanhou, relatamos aqui também, principalmente no sul, a gente viu um pouco desse atraso por conta aí do perfil de chuvas, né? Desse comportamento de quantidade de milímetros das chuvas. Ou seja, a gente teve, sim, esse plantio um pouco mais tardio e, obviamente, impactou na questão desse volume, mas, mesmo assim, teremos, sim, uma super safra e uma safra recorde de grãos e isso é muito valioso, né? E aí, em termos também que eu gostaria de saber, se vocês puderem falar ou não de faixa salarial, como é que funciona esse processo. Ok. Bom, Renata, o salário hoje é um salário compatível com o mercado. Esse profissional, ele tem um fixo, mas ele também tem alguns outros benefícios e até um variável por produtividade. Então, dependendo ali da região que ele está e do quanto ele teve de produtividade, ele tem uma bonificação, nós oferecemos daí o transporte, nós oferecemos a alimentação também para esses profissionais e toda essa capacitação que eu comentei com você e oportunidade, inclusive, de crescimento e desenvolvimento dentro do nosso negócio. Maravilha, Nancy. Muitíssimo obrigada por fechar aqui o ano com a gente, nesse ao vivo, né? O último ao vivo aqui do Bem da Terra de 2020. Já desejando a todos vocês um excelente ano, com muita saúde, que é o principal, uma excelente safra, com muita produtividade, bons negócios e bons profissionais. Sempre que houver vagas em aberto, faço questão de trazer vocês aqui também às nossas quartas-feiras no nosso quadro Carreiras e Oportunidades, viu? Muito bom, Renata. Obrigada. Um excelente ano para vocês também. Obrigado pela parceria de vocês aí na divulgação. É muito importante ter essa visibilidade para que nós tenhamos mais profissionais capacitados aqui na nossa equipe. Um bom ano e muita saúde, como você disse, que é o que nós estamos mais precisando nesse momento. Obrigada. Ótimo ano para vocês. Um abraço.